Olá, bem-vindos a mais um tutorial IAPME. O tutorial de hoje é como acessar o Google sala de aula pelo celular com o código da turma. Vamos lá? Primeiro passo, instale o Google sala de aula. Venha na loja de aplicativos do seu celular, procure por Google sala de aula ou Google Classroom. Essa é a primeira opção. Instalar. Prontinho, clique em abrir, clique em primeiros passos, escolha a conta que você irá utilizar. Prontinho. Provavelmente o seu estará vazio. Aqui você clique neste mais aqui embaixo. Participar da turma. Aqui você irá digitar o código que nós enviamos para você. E clique em participar aqui em cima. Prontinho. Você já faz parte da turma. Temos o mural, as atividades aqui no meio, todos serão colocados aqui. Sejam bem-vindos e até o próximo tutorial.